Como poderei dizer que foi por acaso De repente quando eu vim, estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Mas é Deus que tudo faz Então tive que esperar O amor quanto é real Não leva a luz para o mal Mais maduro eu me tornei E em Deus fui dando passos E hoje aqui Vim apenas dizer Amo muito você Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida pra me completar E de Deus iremos ser Lado a lado em qualquer situação Sendo um só coração Mas é Deus quem tudo faz Então tive que esperar O amor quanto é real Não leva a luz para o mal Não leva a luz para o mal Mais maduro eu me tornei E em Deus fui dando passos E hoje aqui Vim apenas dizer Vim apenas dizer Amo muito você Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar Pra me completar E de Deus iremos ser Lado a lado em qualquer situação Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Você veio em minha vida Pra me completar E de Deus iremos ser Lado a lado em qualquer situação E de Deus iremos ser Lado a lado em qualquer situação Sendo um só coração Sendo um só coração Lado a lado em qualquer situação Lado a lado em qualquer situação